Minha munheca! Você quer a minha boneca? Quero! Ah, então dá um beijo! Ela é tão tímida, gente, que eu amo, que eu gosto... Olha aí a minha boneca! E a nossa curiosidade do dia... No Brasil podem ser encontradas sete espécies de baleias! Valeu! Ô, ketchup! Já vou! Ó, você é menino, mas vai ficar com a minha munheca! É? É, tem gente grande que tá querendo a minha boneca! É! Que legal! A gente tá indo, mas o nosso coração fica com você, tá bom? Uma ótima tarde! Que você seja muito feliz! Não é difícil, não! É fácil! Basta você colocar amor, muito amor! Tempera com amor aí o seu coração, tá? Paz, prosperidade, saúde! É tudo que eu desejo pra você! Mora muita, muita gente, cada qual com o seu tipo, cada tipo diferente! No lugar onde eu moro, mora muita, muita gente, cada qual com o seu tipo, cada tipo diferente! Tem o cara do skate que vai arrepiando pelas ruas da cidade e ele segue rolando! O outro tira onda e esquece a pista, mas o mar ele conhece só de vista! Até amanhã! Até as 10! Amanhã, hein? Às 10!